Um fato importante também é o julgamento pela Suprema Corte Americana do caso do Fleet Factors, que era um banco que tinha financiado uma empresa de tesselagem e que faliu. E essa empresa de tesselagem tinha jogado resíduos tóxicos num terreno e esse terreno foi contaminado. E os custos sociais de descontaminação chegavam na ordem de 400 mil dólares. E a Suprema Corte achou que o banco tinha capacidade de influenciar a gestão da empresa de tesselagem e cobrou esses 400 mil dólares do Fleet Factors. Então foi uma decisão que teve um impacto muito grande, em particular em real estate, mercado imobiliário nos Estados Unidos. A partir de então, os bancos começaram a tomar muito cuidado se aquelas propriedades que recebiam como colateral, como garantia, tinham alguma contaminação, porque eles poderiam ser julgados corresponsáveis pelo financiamento daquele dano e, portanto, ter que pagar na justiça os danos da remediação, uma vez que, muitas vezes, a empresa fale. Por trás dessa decisão da Suprema Corte, tem uma doutrina jurídica que chama deep pocket, ou bolso profundo. Como, às vezes, a justiça não sabe quão responsável é cada responsável, eles acabam pegando aquele que tem mais recursos, um mais rico, e vão atrás dos bancos. Então, isso também foi um sinal de que os bancos deveriam começar a se preocupar com isso. O que é isso? E aí